Se eu entreguei o molde da chave, ela ficou perfeita. Tira a gente daqui, Priscila. Abre essa porta. Eu sou um no mundo. Ninguém nunca mais vai ouvir falar de mim. Sabe no mundo? É. E o Iago me mata. Não é hora pra isso não, confia em mim. E quando essa hora vai chegar, Priscila? Eu não aguento mais ficar aqui preso feito bicho. E ainda mais tendo que olhar pra cara desse aí noite e dia. Mas todo mundo aqui precisa da ajuda um do outro. Olha só. Nós temos que achar onde você enterrou o carro do Jim. O carro do Jim é a gravação com a tua confissão. Que os dois podem estar enterrados no mesmo lugar. Vitória